Boa noite, sejam bem-vindos, todos me ouvindo bem, o áudio tá bom, beleza pessoal, sem bocinhas sobre a respiração hoje, hein? E aí pessoal, como é que vocês estão? Estudando bastante, muita coisa, né? Hoje eu tô feliz, com certeza, o Verdão finalmente ontem ganhou um jogo significativo, o Filipão na área, quem sabe agora vai. Ô Kim, eu fiquei sabendo que você teve um problema com a sua máquina, né? Acontece. Não fica muito chateado, não. Bom gente, vamos dar mais um tempinho enquanto o pessoal vai chegando. A aula de hoje, apesar dos tópicos serem um pouquinho complexos, né? Eu acho, a minha opinião, conforme eu fui fazendo os slides pra aula de hoje, eu senti que vai ser uma aula até que bem tranquila, né? Comparado com a aula passada, que foi uma aula mais, eu acho que o tema, né? Redistribuição é um tema mais complexo, é um tema que às vezes confunde, né? Mas a aula de hoje, eu acho que o assunto em si, ele, não só por ser interessante, né? Ele não é tão complexo de ser entendido, né? Então eu acho que vocês vão gostar bastante da aula de hoje. Gurgel, eu já emulei o Pix no GNS, inclusive postei um tutorial no blog de como fazer isso, né? Não foi difícil, né? Emular o Pix e imagino que não seja também muito difícil emular o Asa no mesmo esquema, né? Então dá uma procuradinha depois ali no blog e você vai encontrar. É, Kim, o route map, ele, ele parece também um pouco mais complexo do que ele realmente é, né? Eu acho que depois que você pega a lógica da coisa, ele não é uma coisa tão complicada assim. A gente hoje vai voltar a falar de route maps, né? E eu acho que talvez, até por voltar a falar nisso, a gente vai voltar, na verdade a gente vai falar muito pouquinho disso, né? É... Não, desculpa, a gente não vai falar pouquinho, não, a gente vai falar bastante disso. E no final a gente também vai dar um exemplo, né? De route map em cima de redistribuição, quer dizer, vai fazer uma salada russa, né? Então deixa eu só já colocar aqui qual que é a ideia, né? Nossa agenda de hoje. Então, a gente vai começar falando de PBR, né? Policy Based Routing, que é o roteamento baseado em políticas. Depois a gente passa pra parte do IPSLA, que é uma ferramenta, né? Que a Cisco disponibiliza no iOS pra controle de qualidade mesmo e também pra ser usado em cima de políticas, né? Não deixa de ser uma forma de você manipular roteamento, tá? E por fim, eu quero hoje, aí sim, né? Fazer com vocês um lab, né? Então a gente tentou na aula passada, não deu muito certo, pela resolução da minha máquina e tudo, né? Eu dei uma olhada na gravação da aula, vi que o compartilhamento da tela até saiu na gravação, né? Que era uma dúvida que eu tinha se sairia ou não. Saiu, né? O que pra mim foi uma boa indicação. Mas realmente deu pra ver que a tela ficava muito grande, né? Hoje eu tô com um notebook, então eu imagino que quando eu fizer o compartilhamento da tela com vocês pra gente tentar fazer esse lab, eu acho que não vai ter muito problema. Tá bom? Eu disponibilizei já esse lab que a gente vai fazer hoje no Moodle, né? Então, se vocês olharem ali na sala de aula do Moodle, na aula de hoje, tem uma pastinha lá de laboratórios usados em aula. Vocês cliquem nessa pastinha, vão abrir dois arquivos, né? Tem dois arquivos zipados lá dentro. Um é da aula passada, que foi aquele que a gente ia fazer e acabou não dando muito certo, né? Porque eu não consegui compartilhar a tela com vocês. E o outro é da aula de hoje. Então, eu não sei se vocês tiveram a oportunidade de tentar fazer rodar, né? Esse cenário na casa de vocês. Mas seria interessante se vocês tentassem... Talvez agora não, porque a gente vai ter a aula, né? Mas depois, tá? Então, gente, acho que a gente já pode começar. Já passou os nossos cinco minutinhos. Então, esse aqui é a nossa agenda de hoje. Tá bom? Acho que vocês vão gostar. Outra coisa boa da aula de hoje é que todos os slides hoje são em português, né? Porque não tinha slide pronto, né? Pra esse assunto. Então, eu fiz os slides, né? Então, mais um motivo pra vocês gostarem mais da aula de hoje, né? Hoje é tudo em português. Eu falando e os slides escritos, tá? Eu também já disponibilizei esses slides pra vocês no Moodle, tá? Então, também lá nos slides de aula, vocês podem clicar lá. Vai ter o PDF desses slides pra vocês baixarem e depois revisitarem esses slides aí pra tirar alguma dúvida ou alguma coisa. E eu lembro que alguém tinha sugerido, né? Que os slides fossem numerados. Os slides, na verdade, né? Eles são numerados, né? É que, às vezes, quando é feita a conversão do slide pra dentro da plataforma do ISIQ, alguma coisa é perdida. No caso, o rodapé, né? Mas nesse daqui ficou. Tá bom? Aí, foi você, Daniel. Tá vendo? Eu leio, tá? O que vocês escrevem lá depois da aula, naqueles comentários de aula, né? O feedback. Eu leio tudo aquilo. Então, é importante, né? Tanto nas minhas aulas quanto na do Adilson, que vocês, depois que o curso é fechado, né? Que a aula é fechada, abre pra vocês aquele questionário, né? O feedback de aula. E coloquem ali, né? Sugestões ou, mesmo se for um elogio, uma crítica, o que for. Porque a gente lê aquilo e, eventualmente, implementa, né? Em aula. Então, por exemplo, essa crítica, né? Do, ó, falta o número do slide. Pô, é um negócio que faz falta mesmo. Porque, às vezes, vocês têm uma dúvida, né? E, pô, como que você vai falar qual que é o slide se não tem o número nele? Lógico, pode reclamar. Vontade, Marcelo. Poxa, óbvio que pode reclamar. Tá? Mas não precisa ser só no feedback, né? Vocês podem reclamar, fazer críticas, elogios, etc. No Moodle também. Aí vocês podem mandar uma mensagem privada pra mim ou pra Adilson, né? Não tem problema nenhum, né? Tem uns canais aí pra vocês usarem à vontade, né? É aquele negócio. A gente aceita crítica numa boa. Ninguém aqui também acha que tudo é perfeito, né? Ok? Legal, Marcelo. Obrigado. Então, vamos lá, gente. Vou fechar o chat, né? Agora que eu aprendi na aula passada também como que esconde a janela do chat. Pra gente ganhar um espacinho a mais. Vamos lá, então. E começar a aula de hoje. Então, deixa eu esconder minha setinha aqui. Porque senão ela fica boiando aí no meio e não atrapalha um pouco, né? Então, gente. Hoje, a aula 6, né? Você vê como as coisas são rápidas, né? Já é a sexta aula. A gente tá na metade do curso hoje. Então, pô, a coisa realmente tá acontecendo muito rápido, né? Vamos falar, então, de PBR, que é Policy Based Routing. Depois a gente vai passar pra IPSLA e depois, se Deus quiser, fazer um labzinho pra gente assimilar isso daí, tá? Então, primeira coisa, né? Quando a gente fala de PBR, o que é o PBR, né? Primeiro, antes de entrar em PBR especificamente, né? Eu achei que era importante, né? A gente entender, ou relembrar, no caso, né? Espero que pra vocês seja só relembrar. Porque entender, pra vocês estarem aqui fazendo o curso de route do CCNP, você já tem que saber, né? Mas vamos lembrar, vamos relembrar, né? O conceito de roteamento padrão. Então, o que é roteamento, né? Então, lembrem-se, né? São esses quatro passinhos aí, né? Um pacotinho chega lá na interface de um roteador. O que acontece a partir daí? O roteador, ele examina o endereço IP de destino daquele pacote, né? Em cima daquele endereço IP de destino, baseado na máscara que está configurada na interface, né? Ele vai extrair qual que é a rede de destino, né? E vai buscar na tabela de roteamento, né? Tendo a interface de saída designada na tabela de roteamento, ou seja, se existe um caminho pra aquela rede de destino, o que o roteador vai fazer? Ele vai comutar esse pacote. Ele vai trazer o pacote, então, da interface de entrada e vai jogar pra uma interface de saída, certo? E aí esse pacote vai embora. Então, esse é o processo padrão de roteamento, né? Lembrando, né? Esse último ponto que é importante, que se nenhum dos dois casos, ou seja, Se não existe uma rota, um caminho, né? Pra aquele pacote na tabela de roteamento, e também não existe uma rota de last resort, né? Ou seja, uma rota padrão, que vai ser usada caso nenhuma outra rota, né? Exista na tabela, o que o roteador faz por definição? Ele descarta o pacote, né? Vocês devem lembrar disso. Então, o roteador, ele nunca vai jogar um pacote pra todas as interfaces, por exemplo, buscando uma rede de destino, né? Ou ele tem aquela informação específica, ou ele tem uma rota default, ou ele descarta o pacote, tá bom? Isso, então, é roteamento padrão. Lembrando, né, que, então, roteamento padrão, só ressaltar isso, né? O roteamento ocorre sempre baseado no endereço de destino do pacote, né? Então, meramente, o roteador examina o endereço de destino pra chegar à conclusão se ele conhece ou não aquela rede, tá? Roteamento padrão é isso. Bom, e o que o PBR faz? O PBR, ele quebra esse processo default, né, de roteamento, ou seja, ele... A gente consegue fazer o roteador ignorar esse processo de checar o endereço de destino somente, né? E eu consigo fazer o roteador examinar outros parâmetros pra que o pacote seja encaminhado pra interface de saída, né? Por exemplo, o endereço de origem e não o de destino, né? Daqui a pouco eu vou mostrar um diagrama pra vocês, vai ficar mais claro do que é roteamento baseado em origem, por exemplo, né? Às vezes, só falando, não fica tão claro pra vocês, tá bom? Ó, Daniel, slide número 3, ó, tá bom? Então, gente, pra que a gente consiga definir essas políticas de roteamento, ou seja, baseado em que aquele pacote vai ser roteado? A gente usa os famigerados route maps, né? Então, a gente cria route maps, que vão dar um match, né, em alguma circunstância que a gente determinou, e dando esse match, ele vai ter um set, né, que vai indicar o que deve acontecer, então, com aquele pacote, ou seja, pra onde que aquele pacote deve ir, tá? Não é tão complicado quanto parece, eu prometo pra vocês. Aqui tem um exemplozinho bem simples, que eu tirei do livro mesmo, né, de um PBR. Então, aqui, é um PBR com roteamento baseado em origem, né, então, como que funciona? Tem um pacote IP entrando na interface F00 desse roteador, tá? Nesse pacote IP existe um PBR configurado, né, que examina aqui na interface F00 esses pacotes que entram, né? E existem três critérios aqui que vão ser checados. Critério X, o critério Y e o critério Z, né? Vamos supor que o critério X seja o endereço de um host aqui, o critério Y seja o endereço de um outro host aqui, e o critério Z seja o endereço de um terceiro host aqui, tá? Então, olha o que acontece que é interessante. Um pacote do host X, por exemplo, que entra pela interface F00, ele é setado, né, pra sair pela interface S00. Tá? Então, ele entra pela F00, e por causa do route map, né, ele é jogado pra S00, sem nenhuma checagem na tabela de roteamento. Tá? Então, não interessa nem qual que é a rede destino, ele vai ser encaminhado pra cá, porque existe um PBR aplicado na interface F00, dizendo isso pro roteador. Ok? Se entrar um pacote aqui pela F00 do host Y, né, ele é setado, né, então o route map seta, pra que o roteador jogue esse pacote pra interface S01, né, e finalmente, né, se eu tenho um pacote originado pelo host Z, existe, então, uma outra condição que joga esse pacote pra interface de saída S02. Né, então, observem que o roteamento que tá acontecendo nesse cenário, ele não é mais por destino, que é o padrão, né, ele tá sendo feito aqui, no caso, por origem, né, dependendo de qual host originou aquele pacote, ele vai ser encaminhado pra uma interface de saída diferente nesse roteador. Interessante isso, não é? Eu consigo, por exemplo, controlar muito bem o tráfego que eu quero, por exemplo, nesse meu roteador. Eu consigo dividir o tráfego baseado em hosts, baseado em redes, e baseado até em alguns outros critérios que a gente vai ver. Tá bom? Então, vamos seguir em frente, então. Ó, vocês estão vendo que aqui, só pra completar esse desenho, existe aqui um quadradinho, né, escrito IP Routing Table. Observem que os fluxos, né, esses pontilhados, não passam por ela. Estão vendo? Ele, ele, é um bypass, na verdade, né, o PBR, ele passa por cima da tabela de roteamento, ele não examina, então, as entradas que tem aqui dentro. Ok? Vamos em frente. Então, pra implementar o cenário, né, que eu mostrei anteriormente, vocês só precisam definir três passos. O primeiro deles, né, é definir uma política, né, pra identificar o pacote, né, ou seja, o match que vocês vão configurar no route map, né, match o quê, né, ou seja, o que o route map vai verificar. Então, ele vai verificar o endereço IP de origem, ele vai verificar o endereço IP de destino, ele vai verificar, por exemplo, o tamanho do pacote em bytes, que isso daí também é possível, né, então, se um pacote passar, por exemplo, de um certo range, né, em bytes, ele pode sair por uma outra interface, que de repente tem uma banda maior, né, tudo isso aí é possível fazer, é uma questão de vocês definirem, então, o que é que vocês querem, de fato, checar, né, pra que o routeamento ocorra. Tá, então, esse é o primeiro passo. Qual que é o segundo passo? Definir o que que deve acontecer com o pacote, quando o match acontecer, né, então, quando uma condição for constatada como verdadeira, o que deve acontecer com aquele pacote, né, pra onde que ele tem que ir, tá, então, o set do nosso route map vai definir isso no policy-based routing, tá bom? E, finalmente, né, você tem que aplicar o route map na interface, né, pra que o análise aconteça, como se fosse uma lista de acesso, né, lembrem-se que route maps, né, eles têm um funcionamento semelhante a listas de acesso, só que eles têm muito mais recursos que uma lista de acesso, né, então, pra que um route map, de fato, funcione, não basta você criar esse route map, né, esse route map tem que ser aplicado em algum lugar. No caso do policy-based routing, aonde que você aplica o route map? Você aplica ele em uma interface, como se fosse uma lista de acesso, né, nesse exemplo aqui, por exemplo, ele foi aplicado à interface F00, né, Normalmente, você aplica o route map, ele sempre vai ser verificado, né, na direção inbound, né, ou seja, no fluxo que entra no roteador por aquela interface, ok? Então, ele vai ser examinado na direção in, né, então, vocês têm que escolher com muito cuidado, né, aonde que esse route map vai ser aplicado, porque, dependendo de onde vocês aplicarem ele, ele pode não surtir efeito nenhum, ok? Uma das grandes diferenças de route maps aplicados a interfaces, né, é que nesse caso específico, se eu não tiver nenhum match, né, ele não vai ter um deny implícito no final, tá, ele não vai bloquear a interface, ele simplesmente não vai, ele vai jogar o pacote para o roteamento padrão, tá, então, ele tenta fazer, por exemplo, match X, deu match? Não, não deu, a condição não foi verificada, ele vai para o Y, foi verificada? Não, também não, ele vai para o Z, foi verificada? Não, também não, o que ele faz? Caia na tabela de roteamento padrão, tá, ou seja, não vai ter descarte do pacote, porque não houve uma condição verificada dentro do route map que a gente aplicou aqui nessa interface, tá, então, essa é uma das grandes diferenças, né, quando a gente compara route map com lista de acesso aplicada à interface e aplicada em PBRs, né, tá, então, para vocês guardarem essa informação. Vamos lá, vamos continuar. Então, quando a gente está trabalhando com PBR, né, e a gente está criando o nosso route map, a gente tem duas opções de match que a gente pode escolher, e só essas duas, tá, não existem outras opções de match que a gente viu na aula passada, né, quando a gente viu route maps, a gente viu que tinha uma infinidade, né, de matches que a gente podia usar para manipular, né, filtros de roteamento, etc. Quando a gente está falando de PBR, só dois são usados, né, quais deles? Match IP Address, que usa listas de acesso, né, basicamente, então, o comando é match IP Address, e um número aqui, ou um nome, né, que é uma lista de acesso. Então, o routeador vai checar uma lista de acesso, onde vai ter uma série de condições, né, e baseado nos matches ali, ele vai tomar as providências. E o match length, que é o quê? É o... o... o tamanho, né, do pacote em bytes, né, que é aquilo que eu falei. Então, é match length, né, tamanho mínimo e tamanho máximo. Então, todos os pacotes que caírem dentro daquele intervalo mínimo e máximo, né, eles vão dar match, e vão entrar, então, no PBR, vai ter um set, então, jogando aquele pacote para algum lugar. Então, um exemplo de uso disso daí, poderia ser que você quer que pacotes de tamanho maior, por exemplo, fluam, né, por uma interface que tem uma largura de banda maior, né, poderia ser um jeito de você manipular tráfego usando PBRs, usando o length, né, como critério de comparação. Ok? Seguindo em frente, vamos ver o que a gente tem de set, né. Então, tem dois matches que a gente pode usar, um match IP address e um match length, né, e existem quatro sets, né, que a gente pode usar para jogar esse pacote para algum lugar. Então, quais os sets, né, que vocês podem usar em PBRs? Set IP Next Hope, ou seja, você especifica, né, você força que o Next Hope daquele pacote seja algum outro que não aquele que está na tabela de roteamento, por exemplo. Então, você simplesmente aponta a rota, né, para um roteador vizinho qualquer, né. Qual que é a condição para que isso daí funcione? A subrede, né, ela tem que ser diretamente conectada, ou seja, tem que ser, por exemplo, um router vizinho, né, que esteja diretamente conectado ao seu roteador. E, obviamente, né, essa subrede tem que existir, ela tem que estar up, né, se a interface estiver down, então essa subrede não existe, portanto, não vai dar para fazer esse comando funcionar. Tá bom? Uma variação do set IP Next Hope é o set IP Default Next Hope, né. Qual que é a diferença do Next Hope tradicional e o Default Next Hope? O Default Next Hope, né, ele adiciona uma característica, né, no PBR que pode ser interessante em alguns momentos. Por exemplo, quando você está usando o Default, o roteador, ele vai primeiro tentar rotear o pacote, né, usando a tabela de roteamento padrão. Ou seja, ele vai checar o endereço destino, né, daquele pacote, vai ver se existe um caminho para aquela rede e vai encaminhar o pacote para a interface de saída, como um roteamento comum. Agora, se não existir uma rota para aquele pacote, né, mesmo que exista uma rota Default na tabela de roteamento, aí sim, o PBR vai ser usado e esse Next Hope informado aí vai ser, então, usado para jogar o pacote para outro destino, né. Então, a grande diferença aqui é a seguinte, ele vai olhar só o roteamento padrão, só que ele vai ignorar a rota Default. Mesmo que exista uma rota Default, ele não vai rotear por ela, né. Então, se não existir a rede específica na tabela de roteamento, então, ele vai usar esse Next Hope que a gente está informando aí. Ok? Os outros dois sets, né, é o set interface. Então, aqui, em vez de você especificar o IP do endereço do roteador vizinho, você especifica a interface física de saída do seu roteador. Também, essa interface, obviamente, tem que estar up, né. Ela tem que estar ativa, senão, esse set não vai acontecer nada e o pacote vai cair na tabela de roteamento padrão. Tá bom? E o set Default Interface é a mesma coisa que o set IP Next Hope. O set IP Default Next Hope, né. Então, ele primeiro vai tentar rotear o pacote da forma convencional sem usar a rota Default se ela existir, né. Se ele não conseguir fazer isso, aí sim ele usa o set Default Interface. Ou seja, ele vai, aí sim, encaminhar o pacote para a interface de saída que foi determinada aqui. Tá bom? Outra coisa, né. Quando vocês usam esse set aqui, vocês podem colocar vários IPs, por exemplo, nesse primeiro, né. Você pode colocar, por exemplo, set IP Next Hope. Deixa eu escrever aqui. Vamos passar para um whiteboard. Enquanto isso, eu vou abrir aqui até o chat para vocês, se quiserem falar alguma coisa, vocês vão falando enquanto eu vou escrevendo aqui, tá. Então, vamos lá. Deixa eu apagar isso daqui. E aí, vou colocar um comando aqui para vocês. Então, set IP Next Hope. Então, eu vou colocar, por exemplo, vamos supor que o meu rotador vizinho seja 1.1.1.1.1. Se eu der um espaço e colocar outro IP aqui, 2.2.2.2.3.3.3.3. Então, tem 3 IPs aqui, né. Tem o IP 1.1.1.1.1.2.2.2.2.2.3.3.3. O que acontece, né, quando você faz isso no route map? Vocês lembram que no route map, como a gente viu na aula passada, quando está na mesma linha, é o quê? AND ou é OR? Vamos ver se vocês lembram. OR. Isso aí. É OR. É SUS. Então, na mesma linha, ou seja, sempre que a análise é feita na horizontal, o route map, ele considera como OR. Ou seja, é um OR. Ou isso é verdadeiro, ou esse outro é verdadeiro, ou então esse terceiro aqui é verdadeiro. Por que é interessante isso? Ele vai primeiro tentar esse IP de Next Hope aqui. Vamos supor que esse IP, esse Next Hope, esteja down por algum motivo. Ele tenta o segundo. Vamos supor que esse segundo esteja down por algum motivo. Aí ele tenta o terceiro, entendeu? A mesma coisa vale para o set interface. Então, você pode usar set interface S00, espaço, S01, espaço, F00, e aí por diante. Ou seja, ele vai primeiro tentar aquela primeira interface. Aquela primeira interface está down por algum motivo, ele vai jogar para a segunda. Francisco, eu não sei de cabeça quantas podem ter, mas eu imagino que seja um número bem grande. Então, quanto a isso, não teria problema. Só tem que lembrar que se for uma coisa muito extensa, isso daí consome processamento dentro do seu roteador. Obviamente, se for um roteador de grande porte, você não vai nem sentir, até porque isso daí é processado em hardware. Mas roteadores menores podem sofrer um pouco com linhas muito extensas, porque essa análise horizontal às vezes pode tomar tempo, principalmente se só o último, por exemplo, for verdadeiro. Tá bom? Não tem problema, pode perguntar. Perguntar não ofende, né? Mas por enquanto, vocês estão conseguindo entender? Não? Tá claro? Então, beleza. Então vamos em frente. Vou botar o slide sim, o Gurgel. Pronto. Então vou fechar o chat mais um minutinho. Daqui a pouquinho eu já abro de novo para a gente retomar as perguntas. Só respondendo essa do Robério, consegue sim, tá Robério? Layer 3, Suite Layer 3 suportam PBR. É um dos recursos que eles suportam. Então é possível sim usar PBR em Suite Layer 3. Igualzinho, configura exatamente da mesma forma. Tá bom? Suite Layer 3 suportam route maps, PBRs, quase tudo que um roteador suporta, mas não tudo. Por exemplo, NAT não é suportado em Suite Layer 3. Tá bom? Vamos lá então, gente. Fechar aqui para a gente retomar. Opa! Cadê meu slide? Tá aqui. Pronto. Então, quatro sets que a gente tem e dois matches. Ok? Gente, só lembra que isso daqui está no Moodle. Vocês podem baixar o PDF. Então, se vocês quiserem de repente baixar o PDF para poderem voltar de repente algum slide que eu já falei, só para... fique à vontade. Tá bom? Aliás, até recomendo. aqui um exemplo do PBR funcionando usando o roteamento por origem. Então, imaginem o seguinte. Eu tenho aqui uma rede local ligada a um roteador onde esse roteador está ligado a dois destinos diferentes que vão dar no final na mesma rede destino. Então, eu tenho dois roteadores que no fim acabam se conectando via uma rede local. Tenho o terceiro roteador e no final o destino sempre ao S1. Então, eu tenho dois caminhos possíveis para chegar em S1. Via R2 ou via R4. O roteamento tradicional, vamos supor que eu esteja rodando EIGRP ou SPF, tanto faz, qualquer um dos dois protocolos nessa rede aqui. O caminho do roteamento tradicional vai ser via R2. por quê? Porque a largura de banda é maior do que via R4. Isso daí está bem óbvio. T1 é um 1.5 MB enquanto que o link de baixo é só 64K. Como tanto EIGRP quanto SPF usam largura de banda em suas métricas, o caminho escolhido vai ser via R2. Isso via roteamento tradicional. Agora, vamos supor que eu queira criar uma política que faça com que o PC1 use o roteamento tradicional para chegar em S1. Só que eu quero que o PC2 vá via R4. Então, estou dividindo a carga do roteamento entre dois equipamentos, entre dois PCs da minha rede. como que a gente faz isso? Como que a gente implementa isso usando o PBR? Seria essa situação então. Eu tenho o PC1 indo via roteamento tradicional para chegar em S1 e tenho o PC2 indo via PBR para o R4 para chegar no mesmo S1. Então, como que a gente faz isso? Então, vamos ver alguns comandos agora. Então, voltando. Esse aqui é aquele mesmo diagrama só que em forma reduzida. Talvez fique um pouco difícil de ler mas acho que dá para enxergar. Então, aonde que a gente vai configurar o PBR? O PBR vai ter que ser configurado no roteador 1. Por que que é R1? Porque é o R1 onde tem a interface que conecta o PC1 e o PC2. Então, eu tenho que fazer o tráfego ser analisado nessa direção. Lembra? O tráfego sempre é analisado na direção inbound, ou seja, na entrada do roteador. Então, não adianta aplicar o PBR em R2, por exemplo, porque o tráfego já vai ter sido roteado via roteamento default, padrão, desculpa, via tabela de roteamento. Então, se eu aplicar em R2 não faz sentido nenhum. Se eu aplicar em R4 muito menos, porque o tráfego nem vai chegar em R4, ele sempre vai ser roteado por R2. E se eu aplicar aqui nas interfaces S00 ou S001, também não faz sentido, porque o tráfego já vai estar saindo aqui, sempre pela S00, pelo roteamento padrão. Então, nunca vai ser analisado um PBR que eu aplicar aqui embaixo. E se eu jogar ele aqui para cima, é um caminho a mais que eu estou fazendo. O PBR vai ser analisado aqui na direção de saída do roteador, ou seja, out e não in. Então, ele também não vai surtir efeito, porque o PBR só é analisado na direção inbound, não outbound. Por isso que vocês tem que tomar cuidado aonde vocês vão aplicar o PBR. Nesse caso aqui, é nessa interface aqui que é a F00. Acho que é a F00, não está marcado aqui, mas deve ser, porque é uma rede local. Então, qual que é a configuração a R2? Está aqui, desculpa, era só ter olhado. Qual que é então a configuração que a gente vai ter nesse roteador R1? Na interface F00, tem lá o endereço IP dela, que está na mesma rede do PC1 e PC2, obviamente, tanto que, isso é verdade, que R1 é o default gateway desses caras aqui. Isso aqui, acho que todo mundo enxerga de novo. Vocês têm que saber isso, pessoal, pelo amor de Deus. Então, endereço IP na mesma rede, e aqui eu estou aplicando o route map que eu criei aqui embaixo. Então, olha quantas linhas de configuração tem em R1 para eu criar um route map que faça aquilo que eu propus, ou seja, rotear o PC1 via roteamento normal e rotear o PC2 via PBR. É só isso aqui, gente, de configuração. Então, vamos seguir a lógica. Primeiro eu faço o que? Crio a lista de acesso. Esse é o primeiro passo, na verdade. A gente tem que, na verdade, olhar essa configuração que eu tirei do livro também, de baixo para cima, para fazer mais sentido. Primeiro eu crio a lista de acesso. O que eu falo nessa lista de acesso? Eu permito que somente o host 10.1.1.2 com destino à rede 10.1.3.0 que é a rede de S1 seja, então, dê um match nessa situação, que é o que eu quero mesmo. Então, qualquer pacote que tem origem 10.1.1.2, ou seja, gerados pelo PC2 com destino à rede de S1 que é 10.1.3.0 essa condição vai ser verificada como verdadeira. O que eu faço na sequência? Crio o meu route map. Então, vamos lá. Route map, aqui ele deu um nome que é PC2 Overload Route. Você podia colocar só route map e sei lá, PC2 por baixo ou PC2 R4, sei lá, o que vocês quiserem aqui. E permit. E aí você dá lá match IP address, ou seja, para checar uma lista de acesso. Qual lista de acesso? A lista 101 que vocês criaram aqui embaixo. Bateu aqui? Bateu. Beleza. O que vai acontecer? acontecer então se essa condição for verificada? 7. IP next to hope, ou seja, então jogue o pacote desse cara para quem? Para 10.1.14.4 que é quem? O R4. Então, o next to hope dele em vez de ser o 10.1.12.2 que seria via roteamento tradicional, ele passa a ser 10.1.14.4. Feito isso, então tenho lá minha lista de acesso criada, meu route map criado. Falta eu aplicar esse route map em algum lugar. Então, o que eu faço? Entro na interface, que é a interface que eu tenho que fazer a aplicação do route map, que é essa daqui, F00, e aplico o route map com esse comando IP, policy, route map e o nome do route map. Reparem que não tem in ou out aqui, porque route map não dá essa opção para você nesse caso de PBR. Sempre vai ser o que? In. ele sempre vai olhar o tráfego que entra por aquela interface. Tá bom? Aplico isso, dou enter, gravo minha configuração e pronto, está tudo funcionando. A partir desse momento, todo o tráfego gerado por 10.1.1.2 vai via r4, todo o tráfego gerado via 10.1.1.1 vai via r2. Ok? Eu vou abrir para vocês aqui rapidinho, só para ter certeza que vocês entenderam. Entenderam ou não? Muito difícil? É um bicho de sete cabeças isso aí? Ficou mais fácil entender route map olhando para isso daí? De repente ajudou um pouco a aula passada? Boa pergunta do Douglas. Eu apliquei esse route map, mas e se cai o link que eu estou jogando então o tráfego gerado pelo PC2. Então eu estou jogando ele para r4. O que acontece se esse link aqui cai? O que vocês acham que acontece se o meu next hope 10.1.1.4 que eu estou apontando aqui cair? Perfeito, Francisco. É isso mesmo que acontece. Então, se essa condição aqui não existir, o meu next hope ele estiver down por algum motivo, o que acontece com aquele pacote? ele volta para a tabela de roteamento tradicional e vai ser então roteado para o R2. Ou seja, o bom do PBR é isso, você teoricamente está seguro. Então, na pior dos casos, você cai na tabela de roteamento padrão. Tá? Ele faz automático isso aí, é automático mesmo, a perda é quase que você não sente. O roteador faz esse roteamento automaticamente. ele percebe que houve uma queda daquele link onde você está apontando, o next hope e automaticamente já direciona o pacote para a tabela de roteamento. Obviamente, se não existir uma rota na tabela de roteamento para aquela rede de destino, aí o pacote não vai chegar em lugar nenhum. Tá bom? O PBR sempre vai ter prioridade somente se as condições verificadas forem verdadeiras. Lembre-se disso. Tá bom? Se as condições não baterem, o PBR não é usado. Espera, deixa eu só ver a pergunta do Sandro aqui. Nesse caso, o tráfego de PC2 vai necessariamente por R4, mas o do PC1 pode ir tanto por R2 quanto por R4. Não, não é isso, Sandro. Nesse caso aqui, o PC1 sempre vai por R2 porque ele está usando a tabela de roteamento tradicional, que usa as métricas dos protocolos de roteamento e nesse caso, como está sendo usado o SPF, por exemplo, o link mais rápido vai ser usado, que é via R2. E o PC2 sempre vai via R4 porque eu estou mandando ele fazer isso pelo set IP Next to Hope. O PC2 só vai via R2 se, por exemplo, cair esse link entre R1 e R4. Tá bom? Agora, se cair o link, por exemplo, entre R1 e R2, aí o PC1 vai via R4. Por quê? Porque o protocolo de roteamento vai recalcular a rota e vai achar o caminho alternativo via R4. Ok? O retorno do pacote. Então, o retorno do pacote, Roberto, é uma boa pergunta também. O pacote aqui, a gente está especificando o caminho de ida, né? Então, o PC1 vai por aqui até S1 e o PC2 vai por aqui até S1. Agora, e o caminho de volta? Será que o PBR influencia o caminho de volta? O que vocês acham? Exatamente, ele não influencia o caminho de volta e quem respondeu aí que eu estou vendo que está muito rápido, mas o Sandro colocou que quem vai decidir o caminho de volta é o R3, perfeito. O R3, olhando o roteamento padrão dele, vai definir o caminho de volta, se vai ser via R2 ou via R4. E aí, no caso, se a gente está rodando SPF na rede, o caminho de volta vai ser por quem? R2 ou R4? Ele vai usar o R2 para o caminho de volta, por quê? Porque a métrica de R2 é melhor do que a métrica de R4, certo? O custo via R2 é menor do que o custo via R4 porque R2 tem uma banda maior do que R4. Ok? Tranquilo, gente? Então, lembre-se disso, o PBR vai influenciar uma direção da rota. O retorno dessa rota não vai ter influência nenhuma. Tá bom? Eu só conseguiria influenciar o retorno se eu colocasse um PBR aqui também, em R3. Aí sim, eu conseguiria forçar, por exemplo, que o tráfego do PC1 fosse via R2 e voltasse via R2 e que o tráfego do PC2 fosse via R4 e voltasse via R4. Mas eu teria que ter dois PBRs aí no caso, um aqui nessa interface e um aqui nessa interface de R3. dá para melhorar muito a rede com essa função, Kim, sem dúvida. Fazer balanceamento de carga, você consegue fazer uma melhor utilização dos links usando o PBR. Beleza, pessoal? Ficou um pouco claro agora ou não? Então vamos em frente. Diga, Sábio, rapidinho. Se eu utilizasse uma rota T4, ele iria pelo R2, já que a rota seria por um protocolo de roteamento. Se tivesse uma rota default configurada, o Sábio, ele ia continuar indo por R2 porque a rota default é a rota de último recurso. Ela só vai ser usada se não existir nenhuma outra rota para a rede destino. No caso, existe. Então ela não vai ser usada nesse cenário aí. Tá bom? Se usasse o default do PBR, é isso mesmo que você colocou. Perfeito. Se aqui, por exemplo, fosse a set IP default next to hope 10.1.14.4 que é aquela condição, aquele outro set que é esse aqui. Só voltar o slide. Se eu estivesse usando então esse default, que é a pergunta então do Sábio, o que aconteceria então naquele cenário? Só voltando. Também é uma boa pergunta. Esse tipo de pergunta vale muito a pena responder porque é muito pertinente. Nesse caso, então, se eu estivesse aqui usando o default em vez de só o set IP next to hope, o que aconteceria? Todo o tráfego, tanto de PC1 quanto PC2 iria por R2. Por quê? Porque eu estou falando para o roteador primeiro checar a tabela. Se existiu uma rota para o destino, então use essa rota. Se não existiu a rota para o destino, mesmo que tenha uma rota default, aí sim use R4. Entendeu? Não, você tem que manter o match IP, o Sandro. Porque aí no caso eu estou falando para o roteador o seguinte, PC1 não vai ser checado no PBR. Ele vai usar sempre a tabela de roteamento. Enquanto que o PC2 ele vai usar o PBR somente se não tiver uma rota na tabela de roteamento. Tá bom? Depende do que você quer na verdade. Nesse exemplo específico aqui você não tiraria. Beleza, gente? Vamos lá, então. Só respondendo essa última do Leon já vou fechar o chat. Pode, Leon. Você pode usar isso através de aplicação como? Como você está apontando para uma lista de acesso é só você criar uma lista de acesso que cheque uma aplicação. Aqui no caso eu estou usando uma lista que checa só a IP. Tá vendo? Uma lista estendida, 101, que está checando só o endereço IP mesmo. Agora eu poderia criar aqui, por exemplo, uma lista que permitisse TCP, porta, não sei das quantas. então é aquilo que eu comentei com vocês na aula passada quando a gente falou de route map. Apesar de parecer um pouco engessado eu poder usar só a lista de acesso vocês tem que lembrar que a lista de acesso abre um leque de opções para vocês absurdo. Vocês conseguem chegar até a camada de aplicação. Então eu consigo sim. Posso especificar que só um determinado tráfego gerado por uma determinada aplicação aqui no PC1 faça um caminho específico. Dá para fazer isso. Você consegue chegar nesse grau de granularidade. Tá bom? Vamos lá então. Aqui é só o teste de que realmente a coisa está funcionando. Como que você testa que aquela configuração que você fez está de fato funcionando? Você dá um trace. Então eu fui lá no PC1 dei um trace para o endereço do meu servidor e aí eu estou vendo o caminho que ele está fazendo que é via roteamento tradicional. Está indo por R2. E aí eu vou lá no PC2 dou um trace e vejo que ele está indo via R4. Então está funcionando o meu PBR. O teste do PBR é trace. Não tem outro jeito de testar. Beleza, gente? Então vocês viram foi rápido. Acabamos a parte de PBR. Aqui agora a gente vai falar de SLE Tool e também vai ser mais ou menos rápido. Então eu vou dar um intervalinho agora para a gente. São 8h45. Vamos ter um pequeno intervalo. Eu abro para vocês colocarem mais algumas questões se vocês quiserem. Se vocês quiserem tomar uma água, um café, alguma coisa, aproveitem. E daqui a pouco a gente começa então o IP SLE Tool. Diga, Leon. Leon, aí entra no mérito. O Leon está perguntando se você usar links com operadoras diferentes, se o PBR pode trazer problemas. Ele não vai trazer problemas, só que ele não vai balancear o seu tráfego. Por quê? Vocês têm que lembrar exatamente da questão que foi colocada anteriormente. O PBR vai influenciar o tráfego só num sentido, que é o sentido outbound, o sentido de saída. Ou seja, você controla todo o tráfego seu com destino à operadora e da operadora para o mundo. Agora, você não consegue influenciar o tráfego no retorno. Como que o tráfego é influenciado no retorno? Como que você influencia tráfego no retorno? Normalmente, com operadoras, você vai estar rodando que protocolo? BGP. Então, com BGP, você consegue controlar o retorno por meio dos anúncios que você faz para as operadoras diferentes. É aí que você balanceia o tráfego. Só que, quando você mistura PBR com esses anúncios que você faz, você nunca vai conseguir garantir que o tráfego que você está jogando por uma operadora você até consegue, desculpa, consegue sim pelos anúncios. Então, a gente fazia bastante isso daí numa operadora que eu trabalhei, inclusive, para tentar balancear tráfegos entre Embratel e Telefônica. E funcionava relativamente bem. A única coisa que você perde aqui é que você tira do BGP a função de rotear, já que você está usando o PBR e a tabela de roteamento não está sendo usada. E, eventualmente, uma operadora que está melhor conectada com algum, por exemplo, vou dar um exemplo que a gente tinha lá, que era um problema que foi criado quando a gente começou a usar PBR associado a anúncios, para garantir que o pacote ia por um caminho e voltava pelo mesmo. A Telefônica é melhor conectada com o Terra, enquanto que a Embratel é melhor conectada com o UOL. Então, um usuário que ia acessar o Terra, dependendo do PBR, ele saía pela Telefônica. Quer dizer, um usuário que quisesse acessar o UOL, por exemplo, ele saía pela Telefônica por causa do PBR que a gente criou. E ele dava volta no mundo para chegar no portal do UOL. Porque a Telefônica não tinha uma conexão, não tinha um peering direto com o UOL. Esse é o único inconveniente. não, Gurgel, o PBR não influencia no load sharing nesse sentido que você está colocando. Por quê? O per package ou per destination você deixa para o roteador tomar essa decisão. Então, normalmente, isso acontece quando você tem links de iguais custos para o mesmo lugar. Então, você tem, por exemplo, duas interfaces suas ligadas com o mesmo operador e você, de repente, está no mesmo roteador. Aí sim você tem o per package ou o per destination. Nesse caso do PBR, você não está fazendo esse balanceamento. Você está forçando o tráfego ou por um caminho ou pelo outro. Ok? Suzy, por utilização de link eu acho que tem. Tem como fazer e a gente vai ver agora. Que é você usar a salada geral. Que a gente mistura, então, PBR com a IPSLA. Então, você consegue, medindo qualidade dos links, associar, então, uma ação de PBR baseada nos resultados dessas medições. Então, é possível sim. Tá bom? Você consegue, por exemplo, via IPSLA, determinar que um link está saturado ou ele está com muita perda de pacote e você direciona o tráfego, então, via PBR para um outro link. Tá? Mais saudável. Dá para fazer isso assim e a gente vai ver aqui hoje como fazer. e é relativamente simples também, por incrível que pareça. Então, assim, é bem poderoso. Ou que o link caiu. São condições que a gente vai checar para dizer para o roteador que, olha, aquele caminho que até agora estava bom, eu não quero mais usar. Eu quero ir por um outro caminho agora. Então, é uma forma que você tem de fazer isso. O IPSLA Tool deixa você tomar essas decisões. Ele fica sempre monitorando e vai agregar bastante ao PBR. O PBR por si só já é bastante legal. Vocês viram. Agora, quando a gente usa o PBR junto com o IPSLA, aí é a cereja em cima do bolo. Você tem todas as ferramentas na mão para ter uma rede muito saudável, vamos dizer assim. Beleza, pessoal? Vamos seguir em frente, então? vamos seguir em frente, e vamos seguir em frente. E aí, pessoal, estão me ouvindo agora? Tá bom, então. Vamos lá, então. Deixa eu fechar o chat e vamos voltar para a aula. Então, voltando, então, para o nosso assunto, então, a gente viu o PBR. Percebi que vocês gostaram bastante. E agora vocês vão gostar ainda mais. Vamos falar um pouco agora, então, de IPSLA. Bom, primeira coisa, o que é SLA? SLA. Para quem nunca ouviu falar disso, SLA é Service Level Agreement, ou seja, um acordo de nível de serviço. Então, normalmente, esse tipo de acordo, ele é firmado entre a operadora e o cliente dela. Então, vocês contratam o Speed da Telefônica, por exemplo. Qual que é o SLA que vocês têm com o Speed? Vocês podem até xingar e falar que é uma porcaria, que é um lixo, que não sei o quê, mas existe um SLA que está contratual ali. Ele está garantindo para vocês o quê? Uma disponibilidade de 10% da banda contratada. É pouco, mas se vocês olharem, na maior parte do tempo, vocês navegam a velocidades muito maiores do que essa. Então, não é de todo ruim, mas existe. O importante é vocês saberem que aquele SLA, ele existe e, na maior parte do tempo, ele é cumprido sim. Por mais que vocês não gostem, ele é cumprido. Obviamente, quando a gente tem links com operadoras e empresas, esses SLA são muito mais agressivos. Então, existem aqueles SLA que a gente diz que são os 3 noves, que são os 99,999% de disponibilidade do serviço que vocês contrataram com aquela operadora. Esse, normalmente, é o SLA que é vendido. para links corporativos e assim por diante. Então, é uma disponibilidade altíssima. E, obviamente, existem ferramentas dos mais diversos fabricantes que ajudam as operadoras a monitorar a qualidade desses links, a disponibilidade desses links. O IP SLA Tool da Cisco é uma ferramenta que vem embutida no iOS, então, não é uma coisa que você tem que comprar por fora, é uma ferramenta que já vem dentro do sistema operacional do roteador e que permite você agir proativamente para identificar falhas, eventuais falhas em termos de qualidade dos seus links ou mesmo quebra de SLA que foi negociado com o cliente. Você tem como configurar, por exemplo, no roteador para que ele meça de tempos em tempos determinados critérios que você definir que podem ser baseados no contrato que você fechou com o seu cliente para um determinado link. E quando esse SLA ele é quebrado ou a condição ela não é mais checada, não é mais verificada, você consegue, por exemplo, que um alerta seja gerado ou que o tráfego seja desviado para um outro canal para garantir que aquele SLA continue em vigor. Por isso que o nome dessa ferramenta é IP SLA. Aqui é um texto que eu tirei até de um post que eu coloquei no blog há algum tempo atrás, que tem muito a ver com os tipos de serviços e soluções que a gente começa a encarar no nosso dia a dia. Há algum tempo atrás era só dados. Hoje em dia já não é mais só dados. Hoje em dia tem muita voz em cima de redes IP e tem muito vídeo também em cima dessas redes. E voz e vídeo são aplicações que elas sofrem com uma rede de baixa qualidade. Então é importante você monitorar sempre a qualidade da rede para garantir que essas aplicações rodem e que os SLA sejam cumpridas. Essa ferramenta da Cisco é bem legal. Ela é relativamente simples de ser usada e é bastante poderosa porque ela fornece inputs valiosos para você medir a qualidade do seu serviço e até para você tomar ações às vezes até automáticas em cima de eventuais problemas de qualidade. bom então ele é um recurso que é presente em algumas versões do iOS porque algumas versões vocês sabem que o iOS da Cisco tem inúmeras versões as versões mais simples do iOS podem não ter essa ferramenta disponível agora as versões um pouco mais robustas certamente vão ter tá bom como que funciona o IPS LA basicamente você vai ter duas pontas uma que é chamada de transmitter a outra que é chamada de responder pra que seja possível você medir a qualidade de um link você tem que ter uma ponta que transmite que é um probing na verdade que fica mandando algum fluxo de dados que é testado numa outra ponta que é chamada de responder então é como se fosse uma aplicação cliente-servidor o probe é o cliente e o responder é o servidor é mais ou menos assim que funciona tá então você só vai conseguir medir a qualidade se você tiver pelo menos dois roteadores gerando e checando esse tráfego tá bom falei isso daqui já basicamente essa ferramenta ela vai permitir que você avalie a qualidade da sua rede e tome ações em cima dos resultados que forem apresentados bom também já falei disso pelo menos dois elementos são necessários o transmitter e o responder a configuração do responder ou seja o roteador que vai agir como receptor desse fluxo é hiper simples é uma linha de configuração basicamente você ativa o serviço nele você vai entrar no roteador e falar a partir de agora você é responder do IPSLA Tool ponto o roteador então ele começa a funcionar como um responder só esperando o tráfego para fazer os reportings e ao iniciar a operação ou seja depois que você configurou o responder você vai para o lado do transmitter configura ele e a partir do momento que você configurou e está ativo então essa configuração ele começa a enviar mensagens de controle para o responder e aí começa todo o processo de análise as mensagens informam para o responder qual porta lógica deve ser usada então por exemplo eu quero testar um fluxo de voz por exemplo um fluxo RTP de voz como que você faz isso é só você conhecer o protocolo de transporte que é usado no caso de voz é a UDP a gente sabe disso e a porta UDP que é usada para essa comunicação então vai depender da aplicação de voz que você está usando e aí você consegue simular uma chamada alguma coisa assim e o lado consegue as duas pontas na verdade trabalhando em conjuntas uma enviando e a outra recebendo consegue informar como se fosse uma análise um report mostrando para você como é que está a qualidade daquele fluxo isso aqui é interessante também a ativação do serviço responder ele pode nem ser necessária se o elemento ou seja se o roteador que vai responder ele já estiver aguardando os dados nas portas a serem testadas então por exemplo o serviço HTTP já está ativado no router que vai agir como responder então vocês sabem que HTTP é um serviço que pode ser ativado dentro do próprio roteador vamos supor que você queira medir sei lá fluxos DHCP você pode ativar DHCP no roteador não precisa nem ativar o responder nele então é importante vocês saberem isso também outra coisa que é interessante vocês saberem é que esse recurso ele vai funcionar com basicamente quaisquer topologia de rede possíveis funciona bem com topologia ponta a ponta obviamente em uma ponta você tem a probe ou seja o transmitter na outra ponta você tem o responder e funciona bem também com outras topologias como hub and spoke hub and spoke é a topologia onde você tem um ponto central um roteador central por exemplo como se fosse uma rede frame relay MPLS é muito comum isso você tem por exemplo o site central a matriz da empresa e todas as filiais se conectando a matriz você ativa o responder por exemplo na matriz e nas filiais você ativa o transmitter em cada um dos roteadores e pronto você consegue monitorar o tráfego de cada um desses links só fazendo essa interação então as topologias suportadas aqui são para não falar todas diversas uma vez que você a gente vai ver os comandos obviamente mas quando você ativa o serviço no lado transmissor no transmitter a operação de checagem ela precisa ser agendada ou seja quando que ela vai ser iniciada quando que eventualmente ela vai ser encerrada e de quanto em quanto tempo ela vai gerar aquele fluxo para a checagem na outra ponta então isso daqui tudo é configurável como se fosse para quem tem um pouco de experiência com o Linux um crontab então você consegue especificar exatamente quando começa quando termina e a frequência que vai acontecer essa tarefa obviamente as estatísticas só são coletadas quando a configuração do SLA estiver operacional se ela estiver dormente por exemplo esperando uma certa hora ou data para acontecer não tem estatística nenhuma disponível e aqui um pequeno exemplo para a gente discutir o IPSLA Tool então tem uma pequena rede aqui com 3 roteadores e o R1 aqui no caso é o transmitter quem vai gerar o tráfego o R3 é o responder quem vai receber esse tráfego então vamos começar com a configuração do R3 primeiro só lendo alguns dados aqui para a gente entender como que essa rede está configurada então primeiro a rede está configurada com o SPF por que está com o SPF para que todos os roteadores conheçam todas as redes aqui em R3 tem uma interface loopback criada por isso que tem um barra 32 aqui e R2 e R1 conhecem esse endereço porque o SPF está rodando e a loopback faz parte do processo SPF portanto R2 conhece esse IP e R1 também tá bom o serviço que a gente quer medir é um serviço que roda na porta UDP 1234 por exemplo e o que a gente vai usar para medir essa condição vai ser a loopback 0 do R3 ou seja a gente vai apontar aqui a configuração da IPSLA Tool para o IP da loopback de R3 então ele vai ficar sempre checando essa loopback e gerando o tráfego na porta UDP 1234 tá bom então como que a gente vai fazer essa configuração primeiro a gente configura o responder lembra então R3 aqui no caso é o responder a configuração é hiper simples IP SLA responder por que eu coloquei o monitor entre chaves aqui porque vai depender da versão do iOS que vocês estiverem usando até a versão 12.4 deixa eu até escrever isso aqui para ficar documentado 12.4 do iOS não precisava do monitor do monitor da 12.4 em diante você precisa usar o monitor como parte do comando tá bom então só por isso que eu incluí vocês vão ver que as configurações que eu coloquei aqui eu sempre estou colocando tanto para as versões um pouco mais antigas quanto para as versões mais novas do iOS para o exame obviamente é interessante vocês conhecerem sempre as versões mais recentes então o monitor aí é mais importante acho para vocês que vão fazer a prova do que para saber que pode ou não agora para o laboratório às vezes vocês não tem uma versão muito recente do iOS então por isso também eu coloquei aí as opções às vezes vocês vão tentar colocar o comando lá vão ver eu não consigo colocar IPSLA responder ele está me pedindo está dando erro de sintaxe uso o monitor e vai dar certo ativei o meu responder vou configurar o transmitter antes como que eu checo lá no R3 que o responder está configurado show IPSLA responder ele vai mostrar para mim que o responder está ativado e vai mostrar para mim algumas estatísticas em cima disso então número de mensagens recebidas mensagem de controle zero por que? porque eu não ativei o transmitter ainda o número de erros obviamente é zero também tá bom? bom vamos configurar o transmitter agora então como que eu configuro o meu transmitter meu R1 vai ser o transmitter então eu vou lá no R1 modo global de configuração e ativo o serviço então IPSLA ou uso monitor ou não dependendo da versão da iOS e o número da probe que é um número na verdade da probe que você está configurando dentro de um mesmo roteador você pode ter N IP monitors ativados então aqui no caso como é o nosso primeiro eu estou colocando o número 1 mas podia ser 10 20 30 o número que vocês quiserem então configurei aqui ativei o serviço ele entra no menuzinho dele aqui está vendo então o prompt dele já muda e aí eu especifico o tipo de tráfego que eu quero que seja gerado então aqui o type está entre colchetes pelo mesmo colchetes não chaves pelo mesmo motivo dependendo da versão da iOS ele vai ou não ser necessário se a versão for mais antiga você pode usar direto o dpeco se não você tem que usar o type antes tá bom então type ou não type o dpeco ou seja eu quero que ele faça um gere um tráfego baseado no 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 protocolo de transporte o dp com destino ao endereço ip da loopback de r3 está vendo aqui e com destino a porta 1234 que foi aquilo que a gente determinou antes poderia ser qualquer porta aqui e também não precisaria ser o dpeco poderia ser outro tipo de protocolo qual a frequência dessa medição da geração dessas mensagens de controle a cada 30 segundos por que é importante especificar isso daqui e pensar bem antes de especificar porque vocês tem que lembrar que vocês estão gerando tráfego na rede entre r1 e r3 então se vocês colocam uma frequência muito baixa aqui e os links aqui estão saturados ou não tem uma capacidade muito boa é mais um fluxo de dados que vai estar ocupando esses links tudo bem o fluxo não é significativo mas é um fluxo a mais sem falar aqui frequências muito pequenas ou seja cada um segundo eventualmente esgota também outros recursos do roteador esgota a memória esgota a cpu então dependendo do roteador que você estiver aplicando isso daqui tem que tomar um pouco de cuidado e também na maioria das vezes uma frequência muito baixa não vai também trazer um resultado satisfatório 30 segundos é interessante pode ser um tempo maior até tá bom então aqui a gente criou uma operação quad 1 ou seja uma probe 1 que vai gerar um pacote com destino a porta odp1234 e ao ip 150.1.3.3 que é a loopback 0 do meu responder tá bom e isso vai acontecer a cada 30 segundos tá tranquilo acho que não tem muito problema aqui em termos de configuração acho que é fácil até entender essa sintaxe aqui não é nada muito cabuloso mas depois vocês me falam então vamos lá configurei minha probe dentro de R1 agora eu tenho que iniciar essa probe tenho que startar ela enquanto eu só configurei ela é como se fosse uma lista de acesso ela tá dormente ali não tá acontecendo nada então eu vou iniciar essa probe quando? nesse exemplo aqui de imediato então como que eu faço pra iniciar a probe eu uso o comando ip sla uso ou não o monitor dependendo do ios schedule o que? a probe 1 pra que ela comece que ela dure na verdade pra sempre então o tempo dela vai ser forever e o start time dela vai ser now não precisaria ser forever poderia ter um tempo de vida pré-determinado que vocês podem determinar e o start time dela também não precisa ser now não precisa ser já pode ser por exemplo pra acontecer daqui uma semana ou sei lá algum evento específico que vocês queiram que de fato essa probe comece a funcionar tá bom? então dei o enter aqui a minha probe começa a funcionar e começa a gerar esse fluxo de dados pra R3 e aí começa a ser medido tá? então aqui no R1 eu vou dar um show IPSLA configuration pra quê? pra ver como é que essa probe tá configurada aqui eu tô checando a probe 1 então ele vai mostrar pra mim uma série de informações sobre a configuração dessa probe então tipo de operação que foi configurada pra ela performar o DP-Eco qual que é o target qual que é o endereço IP de destino dela é aquela loopback de R3 qual que é a porta destino 1, 2, 3, 4 e aí uma série de outras informações qual que é o timeout dela qual que é a frequência 30 segundos e aí por diante tá bom? aqui eu cortei a saída mas tem bastante informação ainda seguindo aqui vocês podem testar depois usando o GNS3 o GNS3 suporta isso aqui tranquilamente obviamente você tem que lembrar de usar uma versão do iOS que não seja tão antiga as que estão lá por exemplo no Moodle suportam vocês podem usar ela e aqui eu consigo ver as estatísticas também em R1 então em R1 eu vou lá e vou ver como que estão as estatísticas dessa probe então ela foi startada então quando que ela começou a funcionar qual que foi o último retorno da checagem da mensagem de controle então não teve nenhum erro na última checagem que ele fez o número de sucessos que essa operação teve então rodou 9 vezes só e nas 9 ela foi bem sucedida e não teve nenhuma falha tá bom? quanto tempo ela tem para viver na nossa configuração foi forever mas poderia ter um outro tempo pré-determinado e aqui no R3 eu vejo a parte do responder então qual que é o comando show IPSLA responder ele vai mostrar para mim que o responder está ativado isso aí a gente já tinha visto antes só que aqui muda porque as estatísticas já aparecem tá vendo? antes não estava aparecendo porque não tinha sido startado lá no R1 então vejo aqui também que foram 9 mensagens recebidas nenhum erro foi constatado e as fontes recentes ele mostra aqui as últimas 5 fontes de mensagens recebidas no caso é sempre a mesma fonte que é o roteador R1 tá bom? poderiam ter diversas fontes aprontando para o mesmo responder como naquele exemplo que eu dei de um hub and spoke eu tenho lá a matriz o roteador da matriz recebendo conexões de todas as filiais aí eu teria diversas fontes diferentes aí que são os vários roteadores que vão estar gerando esse fluxo tá bom? aqui né é um exemplo que eu tirei para mostrar para vocês até aqui beleza antes de entrar nisso daí vamos então abrir para vocês comentarem alguma coisa já que hoje a gente está com um pouquinho mais de tempo dá para vocês participarem um pouco mais até aqui vocês entenderam ou não? isso Lincoln faz sentido sim tá com certeza o IPSLA ele não é recomendado para ser usado principalmente na parte responder por um roteador pequeno tá CPU pode ser sacrificado assim dependendo do tipo de ação que você configurar aí do intervalo também você consegue usar o IPSLA para prover redundância assim Roberto a gente vai ver isso daí tá eu vou mostrar alguns exemplos de configuração para vocês você lembra do número do slide Valdir? alguém também teve um problema com um slide que não apareceu ou só o Valdir? Valdir é por isso que até eu comentei aqui que seria bom vocês baixarem a apresentação antes da aula ou mesmo agora se for o caso porque daí você fica com a apresentação em offline às vezes se der algum problema aí com a operadora alguma coisa pelo menos você acompanha ali no que está a versão que está no seu micro tá bom? mas não se preocupa não se você me ouviu já é alguma coisa deixa eu ver o Sávio aqui eu posso fazer o IPSLA com destino para um ativo não Cisco tipo o cara está com a web server aberta ele vai responder então Sávio é para ser sincero com você eu não consigo te responder isso agora eu vou pesquisar isso daí e te respondo depois mas eu acho que sim eu acho que sim eu acho que você não precisa ter como o responder necessariamente um equipamento Cisco eu acho que você consegue ter um servidor por exemplo respondendo isso daí mas eu não tenho certeza tanto que no livro eu acho da prova de Hout tem alguns exemplos lá que ele mostra eu lembro de diagramas pelo menos que tinha um servidor na ponta eu só tenho que checar isso daí mas eu vou checar e depois eu coloco isso daí para vocês já anotei aqui mais alguma pergunta? tranquilo? então beleza bom, se por enquanto está ok não vai piorar muito Valdir, então eu comentei isso daí o IPSLA ele vai consumir CPU e tráfego dependendo do do que você configurar e da frequência que você ativar isso se você configurar por exemplo a IPSLA para funcionar a cada um segundo gerando um tráfego sei lá que vai consumir uma quantidade X de banda pode sim consumir CPU e recursos então tem que tomar cuidado com isso com os routers atuais da Cisco os modelos atuais mesmo os menores em termos de CPU não me preocuparia muito agora em termos de banda obviamente se tiver uma banda escassa ou com muita concorrência é interessante o que você pode fazer de repente é dar uma prioridade menor para o IPSLA o tráfego dele priorizar tráfegos mais importantes você consegue Douglas tudo que o IPSLA gera em termos de estatísticas pode não apenas ser exportado como pode ser importado diretamente por uma ferramenta de análise não Cisco necessariamente pode ser um terceiro na AT&T por exemplo na época que eu estive lá para você ter uma ideia o IPSLA era usado para montar reports que eram inclusive acessados pelos clientes para eles saberem como é que estavam os links que eles mesmos contrataram então pode ser via SNMP essa exportação essa consulta então é possível sim e fica bem legal você consegue montar relatórios bem legais com uptime até qualidade de serviço por exemplo você tem na AT&T a gente vendia os links com três COs na época três qualidades de serviço diferentes o cliente conseguia enxergar exatamente como estava o comportamento de cada um das classes de serviço que ele contratou e se o SLA estava ou não batendo em cima desse mesmo report ele podia até pedir créditos dependendo se o SLA tinha sido quebrado ou não então é possível sim é muito flexível os dados gerados por essa ferramenta ok vamos lá então então aqui agora eu vou ensinar a vocês como que vocês associam que é até uma pergunta que vocês fizeram se vocês poderiam usar o IPSLA Tool para por exemplo criar uma contingência ou manipular tráfego de alguma forma e a resposta é sim vocês podem como que vocês fazem isso vocês podem associar então uma certa condição a um track ou seja a um rastreio a checagem enquanto essa condição for verdadeira aquela ação vai acontecer quando aquela condição deixar de ser verdadeira aquela ação cessa então é o que a gente está fazendo aqui aqui foi criada uma rota estática que ela só vai existir enquanto aquela probe 1 a condição ou seja aquela checagem que a probe 1 que a gente criou antes estiver fazendo for verdadeira então seguindo aquele mesmo exemplo essas mesmas configurações que a gente fez aqui aquele mesmo diagrama então deixa eu só mostrar aqui para vocês esse mesmo diagrama aqui em cima disso a gente vai criar então uma rota estática em cima dessa rota estática a gente vai associar então essa checagem que já está sendo feita aqui de R1 até a loopback 0 de R3 então se essa checagem deixar de acontecer por algum motivo por exemplo se a loopback cair não cai a loopback mas vamos supor se eu entrar no R3 e dar um shutdown na loopback aí ela cai e aí o R1 deixa de enxergar esse IP aqui ele vai sumir da tabela de roteamento não vai mais aparecer no SPF e etc e aí essa condição deixa de ser verdadeira vai começar a apresentar erro e aí o que eu quero que aconteça aquela rota estática que eu criei ela deixa de existir ela suma da tabela então vamos ver como que a gente faz isso voltando aqui então para esse exemplo então eu tenho lá eu vou criar então primeiro no modo global de configuração lá em R1 eu vou falar o seguinte para o roteador eu quero que você monitore aquela probe 1 o estado dela então na verdade aqui a monitoração número 1 é esse RTR aqui é a probe número 1 também que calhou de ser 1 e 1 porque a primeira regra de monitoramento que eu estou criando e a probe que foi criada só foi uma por isso é 1 também podia até ter usado outros números para não confundir então o track 1 é a checagem que eu quero que seja feita o número eu posso ter vários tracks aqui esse aqui é o primeiro esse track 1 ele vai checar o que? a probe 1 e o que ele vai checar dessa probe 1? o estado o estado do que? do link o estado da condição então enquanto tiver up ou seja enquanto aquela condição for verdadeira enquanto eu estiver enxergando aquela loopback 0 de R3 ela é verdadeira então o state dela é up é ok então ela vai ser verdadeira se a loopback deixar de aparecer na tabela de roteamento do R1 ela deixa de ser verdadeira então eu venho aqui e configuro uma rota com o comando tradicional de configurar rota IP route vou criar uma rede qualquer sei lá com destino a esse daqui tá então eu vou criar uma rede Gente, desculpa Eu acho que a conexão aqui Deu uma caída Mas eu voltei já E que ponto que vocês perderam eu falando Só pra eu retomar aqui Aonde que minha voz caiu? Vocês pegaram eu falando, por exemplo Explicando isso aqui, o track 1 O track 1, isso aqui vocês pegaram Então eu estava aqui na rota Aí caiu Tá bom, então vamos lá Aqui o que eu fiz Eu criei um IP route tradicional Como aqueles que vocês já sabem criar E aí eu criei uma rota Então apontando pra rede 1, 2, 3, 1, 2, 3, 0 E com IP de next to hope 1, 9, 2, 6, 8, 12, 2 E o que eu fiz aqui? Eu associei Essa rota que eu criei Aquele track 1 que eu criei aqui em cima Então o que vai acontecer com essa rota aqui? Enquanto esse track 1 aqui Foi verdadeiro Ou seja, enquanto o meu probe 1 Estiver funcionando Essa rota aqui existe Se por acaso Eu começar a ter perda de pacote Na condição Na checagem do IPS LA Tool O que vai acontecer? Cai Essa rota Some da tabela Tá bom? Beleza ou não? Entenderam? Sim Beleza Ok Então beleza Então acho que vocês estão pegando a ideia Tá Então gente Olha aqui Por enquanto Minha probe está funcionando Está lá monitorando Loopback 0 do R3 Está tudo mil maravilhas Então eu vou lá Dou um show IP route Vai aparecer essa rede Que eu acabei de criar aqui Tá Não É o Tiago Ele não vai cair logo Na primeira perda Existe um percentual Que ele chega a ser aceitável Antes dele considerar Que aquela condição Não é mais verdadeira Tá bom? É uma média que ele faz Tá Então a configuração Para você fazer o tracking É só isso daí Então estou amarrando Então Uma ação A uma condição Do IPS LA Caiu de novo o som? Ou agora está ok? Acho que eu estou com uma conexão Meio Instável Aqui agora Nesse final de aula Tá Mas então Eu vou deixar o chat aberto Porque daí vocês vão me falando Tá bom? É É que eu não estou em casa hoje Eu estou aqui na casa do meu pai E eu não sei realmente Se de repente A rede dele está com algum tipo de problema Bom gente Tá claro até aqui ou não? Eu vou fazer uma coisa Que eu só vou ver se melhora um pouco Eu vou abrir a porta aqui Porque o access point Ele está fora da sala que eu estou De repente abrindo a porta O sinal melhora Talvez melhora um pouquinho Já foram duas quedas Aqui na sala onde eu estou O access point Ele fica um pouco longe mesmo Então o sinal talvez tenha dado uma enfraquecida Quando eu fechei a porta Tá bom? Beleza Vocês estão me ouvindo bem agora Então só retomando aqui Recapitulando Eu vou deixar o chat aberto agora Nesse final de aula Porque eu Aí eu consigo pelo menos ver O que vocês estão falando Tá bom? Então gente Só recapitulando aqui Então se a condição aqui Da minha probe Deixar de ser verdadeira Se começar a ter perdas De pacote A minha rota Some da tabela Que é o que eu vou mostrar No próximo slide Então olha só Eu fui lá no R3 E desativei a loopback Tá vendo? Deu um shut nela Pera um minutinho Só que meu pai fechou a porta aqui Ó, já sei o que eu vou fazer pessoal Pronto Pra resolver esse problema Eu vou sair dessa sala aqui Que eu tô Eu tô com notebook mesmo Não sei porque que eu não pensei nisso Eu vou sair dessa sala Eu vou mais perto ali Do access point Assim eu não atrapalho ninguém Aqui em casa E eu consigo Dar mais atenção aqui pra vocês E não ficar caindo tanto Né? Pera só um minutinho Que eu tô andando aqui Com o notebook pela casa Que vergonha, né? Pronto Aqui não vai ter problema E aqui ninguém me atrapalha também Pronto, gente De volta aqui Então Só retomando aqui O que eu fiz Aqui eu derrubei Então A loopback zero Vim aqui no R3 Que é o meu responder Derrubei a loopback zero Deu um shut down nela E aí Depois de um tempo O que acontece O IPSLA tool Ele identifica Que aquela condição Não é mais verdadeira O state mudou De up pra down Tá vendo? E aí O que vai acontecer lá no R1? Vamos voltar lá no R1 Ó No R1 Eu dou um show aí Pensei a lei Statistics 1 Da Probe 1 Ele vai mostrar pra mim Falha Tá vendo? Uma Então aqui já teve uma falha Estatisticamente Uma falha de 9 É bastante Quanto que dá em percentual Isso aí? 10% Um pouco mais até Não é isso? Então 10% de falha Ele já elimina A rota da tabela Tá vendo? Obviamente se eu tivesse aqui Um milhão de sucessos E uma falha Ele não ia tirar A rota da tabela Mas nesse caso aqui Estatisticamente Percentualmente É um número Relativamente grande De falhas Então Some da tabela Tá? Entenderam isso daqui? Não? Gostaram ou não? Vocês vão testar isso aí Depois? Em um laboratório ou não? Esse daqui É um negócio Bem legal De fazer em lab Porque É o que a gente Vai tentar fazer hoje Vamos ver se hoje Eu consigo fazer Um labzinho com vocês Ele já está Semi configurado Então vai ser rápido Mas é um negócio Bem legal De ver funcionando Mesmo E o funcionamento dele Vai acontecer Exatamente isso Que está aqui Nos slides Isso que é mais legal É exatamente A mesma coisa É o que vocês vão ver No computador de vocês Usando o GNS3 Tá? Marcelo O que você quer saber Exatamente Do monitoração do circuito O que que é? Eu não entendi A pergunta em si Se você puder elaborar Um pouquinho Melhor ela Ou você Ou o Kim Porque o Kim Acho que entendeu Então a garantia Na verdade O que vocês tem que entender É o seguinte O que essa ferramenta faz É só colher estatísticas E identificar estado Se está up ou está down Agora a garantia Na informada Ela não é colocada aqui Na ferramenta em si Ela vai ser gerada Pelos reportes Que vocês vão capturar E usar em outras ferramentas Então aquele exemplo Que eu passei para vocês Da AT&T por exemplo Obviamente A análise De se o SLA Foi quebrado ou não Não é o Cisco Que vai fazer Não é o roteador É uma ferramenta externa E sim Pode ser Cisco Pode ser outras Que até vocês mesmos citaram E aí sim Nessa ferramenta Você vai imputar Qual que é o SLA previsto Se foi quebrado ou não E todas as outras análises Mais profundas Que vocês queiram fazer O IPSLA Tool Ele fornece os dados E até toma ações Em cima desses dados Mas é isso que ele vai fazer Tá bom? Ah então O Gurgel colocou aí Um link que Pô legal Vocês podem dar uma olhada Nele depois E dar uma checada Para ver o que o SolarWinds Então ele fornece Em termos de análise Do IPSLA Tool Tá? Eu vou até eu Copiar esse link aqui Depois eu ponho Para vocês Ele no No fórum Então Tá? Eu estou copiando ele aqui Pera um minutinho só Pronto Ah! Outra coisa gente Queria comentar com vocês No blog No blog No Moodle Naquela parte lá de Fontes adicionais de consulta Se vocês olharem lá Por aula Eu sempre falo isso daí Mas nunca é bom reforçar Nunca é ruim reforçar Na aula de hoje Por exemplo Tem muito material Ali para vocês darem uma olhada Então tem muito material De IPSLA Tool Tem muito material De PBR Então vale a pena Depois vocês Para aprofundar um pouco Nesse assunto Dar uma olhada Naqueles links adicionais Além obviamente De olharem o livro Tá bom? Então além da gente fazer A amarração Do IPSLA Com uma ação Eu consigo amarrar O IPSLA Com um route map Com PBR no caso Então olha que legal Aqui no caso Para associar com PBR O que eu tenho que fazer Em vez de colocar Só o setip next to hope Como a gente viu Aqui hoje na aula Normalmente O que a gente faz Setip next to hope Adiciona esse comando Verify a variability O IP Normalmente Como estava aqui No anterior E o track Da probe Que você quer amarrar Com esse comando Então A partir desse momento O que ele vai fazer? Ele vai testar Então Aquela condição Da IPSLA Para jogar Então um pacote Para essa Rota Para fazer o PBR Enquanto o IPSLA Estiver ok Ele vai desviar o pacote Então para o IP 10.1.14.4 Quando o IPSLA Por algum motivo Deixar de estar ok Ele corta então Para de jogar o pacote Para o next to hope Informado E passa a usar A tabela de roteamento Tradicional Ok Vocês estão aí Não? Agora eu tenho que checar Porque eu não sei Se sou eu que caí Ou se vocês que morreram Do lado de vocês Então tá bom Vocês estão aí Beleza Vocês entenderam Como que eu associo A IPSLA Com um route map Com um PBR Tranquilo né Beleza gente Então beleza Bom O que a gente vai fazer agora? É isso aí De vez em quando Vocês dão um ping aqui em mim Eu respondo Eu achei que vocês iam gostar Dessa aula Porque realmente Esse assunto Eu lembro que Quando eu comecei a ver Esse assunto Eu realmente me interessei Bastante por ele E até pelo poder dele Tudo que você pode fazer Com essas amarrações Que ele permite Então É um negócio Que vale a pena estudar Não só para a prova de route Tudo bem É o foco aqui nosso Mas Fazer laboratórios Usando esse tipo de coisa É um negócio bem legal De fazer É um negócio que realmente Dá um prazer Muito grande Principalmente para a gente Que gosta desse tipo de coisa Bom Todo mundo aqui gosta Senão vocês não estariam aqui Certo Então É um negócio legal Realmente para vocês Implementarem Fazerem testes E entender um pouco melhor Como que isso aí Funciona na prática Vale a pena Testar isso daí Fazer laboratórios Com isso Acho que vocês vão se divertir Eu vou então agora Tentar fazer com vocês Se não me engano Acho que em termos de slide Era isso daí mesmo Agora a gente vai para esse labzinho Esse é o lab Que eu montei Aqui no 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 GNS3 Para a gente fazer esse teste Essa implementação Então o que eu tenho aqui Quatro roteadorzinhos Estou rodando EGRP de um lado O SPF do outro Então o legal é que aqui Vai ter que ter Redistribuição em R2 Para que o lado Do EGRP Enxergue as rotas Do SPF E o lado Do SPF Enxergue as rotas Do EGRP Certo Então a gente vai ver Alguma coisa da aula passada Aqui Bem simples Mas pelo menos É alguma coisa E aqui Eu coloquei Na descrição Do que a gente quer Fazer Com esse laboratório Então No PDF Que está no Moodle Vocês também podem Ter acesso a isso daí Não precisa ver a gravação Da aula Para ter isso daí Então Qual que é o objetivo Enquanto o endereço IP 2222 Tiver up em R3 Então aqui em R3 Eu configurei Na verdade Uma loopback E Ela vai ficar sendo monitorada Pelo IPSLA Então enquanto esse endereço Tiver up Todos os pacotes Originados pelo IP 192.168.0.100 Que está aqui Atrás de R4 Eles devem fluir Pelo roteador 3 Por esse caminho aqui R1.R3 Se o IP 2222 Cair Que é a loopback Lá de R3 Aí o IPBR É ignorado E o tráfego Vai fluir Pelo caminho normal Ok? Essa daí então É a ideia Para a gente Fazer esse pequeno Laboratório Lembrando vocês Que também lá no Moodle Tem uma sessão Ali de Vídeos De laboratórios Que foi um apanhado Que eu fiz Do Youtube Com vários labs Tem labs de PBR Tem labs de IPSLA Também Vocês podem acessar Simplesmente o vídeo Ali E ver como que a pessoa Fez aquilo E implementar Aí na casa de vocês Vale a pena Dar uma olhada Depois Tá bom? Então Deixa eu só Iniciar aqui O laboratório E aí eu Divido minha tela Com vocês Tá? Espera um minutinho Vamos ver se a gente Consegue fazer isso Daí em uns 20 minutinhos Espera que tá Iniciando aqui O GNS3 Deixa eu dar um Start nele Tá Espera só um pouquinho Que ele tá Startando E Tem que esperar Os roteadores Carregarem Esse lab Que vocês estão Vendo aí na tela Ele Também tá disponível No Moodle Na aula de hoje Então se vocês Clicarem lá Vai ter um labzinho Zipado Vocês baixam Pra máquina de vocês Se vocês tiverem Com o GNS3 instalado Basta dar dois cliques Lá no Arquivo.net Ele já monta Esse lab pra vocês Com os arquivos De configuração E tudo Tá? Lincoln Eu não entendi Muito bem a pergunta Na minha empresa A gerência dos routers Das operadoras De um lado Tem um L3 Do outro Um L3 L3 você tá falando Que é um switch Layer 3 É isso? Ah você pode Não tem problema nenhum Pode sim Você pode colocar Um switch L3 Numa ponta Como responder E um switch L3 Da outra ponta Como transmitter Ah ele suporta Sem problema Tá bom? Bom vamos lá então Deixa eu só ver aqui Se eu já tô conseguindo Entrar no meu roteadorzinho Aqui Peraí Ele ainda tá Descompactando A imagem O problema Desse note É esse Ele é meio Lerdinho Esse link Que o colega aí Passou Que eu não lembro Quem foi que passou Que é o Blind Hog O site Ele tem muito Vídeo Tutorial De diversos Diversos assuntos Focados em rede Então é um site Bem legal Pra vocês terem No favoritos De vocês Eu já vi vários Vídeos lá Muito bons O autor lá Ele realmente Se esforça bastante Pra fazer vídeos Muito legais E vale muito a pena Realmente Acessar E Vasculhar um pouco Ali Pra encontrar Assuntos Que possam Interessar a vocês Tem a ver Com a prova De Hout Ou não Tá É Ele é palmeirense Não Porcão Blind Hog Quer dizer Javali Cego Em inglês Então é um porcão Mesmo Deixa eu ver Como é que tá O meu roteador Aqui Ainda tá Meio devagarzinho Aqui Tá Estartando Quando ele tiver Up Eu Divido minha tela Com vocês Mas tá Ainda Devagar E sempre Mas tá Ainda Deixa eu ver Como é que tá O outro Aqui Bom Um aqui Foi Beleza Pronto Parece que eles Resolveram subir Agora Então deixa eu Dividir aqui Minha tela Com vocês E aí vocês vão Me falando Se vocês estão Conseguindo enxergar Ou não Vamos ver se Hoje a gente Consegue fazer Isso daí Funcionar E aí vocês Estão vendo Alguma coisa Ou não Sim Espera um pouquinho Que ele pediu Pra eu autorizar Uma coisa Acho que agora Vocês devem Estar vendo Ou não Sim ou não Apareceu Agora Demorou um pouco Tá com um delay Vocês devem Estar vendo Minha tela Com stop sharing Não é isso Me falem Se vocês estão Vendo agora A tela Uma tela preta Com um R1 Estão vendo Ou não Agora foi Então Eu vou tentar Fazer devagar Para que vocês Acompanhem Então O que eu tenho Nesse cenário Na verdade Aqui eu já estou Com tudo configurado Então eu vou Por que eu deixei Já tudo configurado Exatamente Porque eu imaginei Que ia ter esse delay E se a gente E se a gente Imagina Se eu for Ficar digitando Os comandos Na velocidade Que vocês conseguem Ver A gente vai levar A noite inteira Então eu já deixei Tudo semi pronto Mas para a gente Verificar mesmo Como que as coisas Estão funcionando Então aqui é o R1 Aqui eu aconselho Vocês Se vocês estiverem Com o pdf Fácil Para vocês Ficarem olhando Para essa tela Onde está o diagrama Para vocês Pelo menos saberem O que eu estou falando Então facilita Para vocês Porque aqui eu não vou Conseguir mostrar Minha tela é pequena Eu não tenho como Mostrar o diagrama E a tela do roteador Onde eu estou mexendo Então vamos lá Deixa eu subir Também o R3 Estão vendo o R3? Aqui Está dando para ver ele Nossa maravilha Hoje então A gente vai conseguir Finalmente fazer isso Então eu tenho Uma loopback Em R3 Estão vendo? Ela está up E o IPS LA Está configurado Lá no R1 Vamos checar Aqui o R1 Estatísticas Está funcionando O nosso IPS LA Ignorem a data Que está aqui 2002 Porque o relógio Do roteador O clock dele Não está setado Deixa eu só ver Uma coisa Aqui Configuration Então aqui Aquela tela De configuração Dele Então aquele Lembra que a gente Viu no slide Aqui ele mostra Todas as informações Da configuração Desse cara Então aqui Eu configurei ele Para só fazer Um ping mesmo Direto Está vendo? Operation to perform Echo Então é só ICMP echo normal Nada a ver Com alguma coisa Mais rebuscada Só para fazer O teste mesmo O status Dele Está ativo E aqui Alguns parâmetros Que foram configurados Mais para vocês Verem mesmo Então Está incrementando O número de sucessos Lembra? Estava 7 Ele está a cada 30 segundos Se não me engano Então Estava 7 Agora já está 10 Já passou alguns minutos Ele vai incrementando Esse número de falhas Aqui é porque Obviamente Quando eu montei Esse lab Eu fiz o teste de falha Também Para ver que a condição Ia realmente Funcionar Mas a tendência É que enquanto Ele estiver up Ele vai ficar Incrementando Isso daí Aqui Antes da gente Entrar na aula de hoje Propriamente dita Eu quero mostrar Para vocês Aqui As configurações De R2 Se vocês olharem Lá no diagrama Deixa eu só pegar Aqui para vocês Opa Vai ficar ruim Para mim mostrar Aqui na minha tela Melhor vocês pegarem Pegarem a Pega a transparência O PDF Na verdade E examinem o PDF A topologia R2 É o roteador Que está fazendo A ponte entre os mundos OSPF e GRP Certo? Então O que eu vou ter lá Se eu olhar Minha tabela de roteamento Então observem Eu tenho lá as redes Que são trazidas Pelo OSPF Para mim 2222 Por exemplo É o loopback de R3 Estou recebendo ela Via OSPF Porque o R3 Está no mundo OSPF Ela tem as redes Diretamente conectadas Tem uma outra rede Aqui que está sendo Trazida para mim Pelo OSPF Que é a rede Que está conectada Na FESTE 0 A essa rede aqui Aqui embaixo Está vendo? Essa rede aqui Que está ligada Na R3 Também está sendo Trazida para R2 Que está aqui em cima Se eu não tivesse Esse stop sharing Atrapalhando Está sendo trazida Para mim Via OSPF também E via eGRP Eu tenho A rede que está Atrás do mundo EGRP Que é essa 192.680 Que vocês estão vendo Aqui embaixo Eu não estou Sem a setinha aqui Mas vocês devem Estar vendo A que está ligada A que liga O R1 Ao R4 Certo? Então maravilha O roteador Onde está sendo Feita a redistribuição Ele está Deixa eu mostrar A configuração Para vocês Dele Só para mostrar O que eu configurei Da parte de redistribuição Para vocês verem Como é simples mesmo Obviamente Aqui eu não usei RouteMap Não usei nada Eu fiz uma configuração Só de redistribuição Simples De um protocolo No outro Então eu tenho aqui O eGRP Estou redistribuindo OSPF Então vocês olhem O que eu estou usando Aqui Lembram da aula passada Quando eu redistribuo Um outro protocolo Dentro de EGRP Eu obrigatoriamente Tenho que formar As métricas Por que? Porque a seed metric Do eGRP É Infinity E se eu não Coloco a métrica E simplesmente coloco Redistribute OSPF1 E dou enter O que acontece? O OSPF não é Redistribuído em cima Tá bom? Ok Isso aqui vocês lembram Da aula passada Tá falhando pra mais alguém O som ou tá ok pro resto? Então beleza No caso do OSPF Pra eu redistribuir As rotas do eGRP Em cima do processo OSPF O que eu fiz aqui? Aqui é mais simples Eu só coloco Redistribute eGRP1 Não preciso colocar Métrica Se eu não quiser Se eu não colocar Métrica Ele usa seed metric Que é quanto? Vamos ver se alguém Lembra de cabeça Qual que é o seed metric De uma De uma rota eGRP Redistribuída em cima De OSPF? 20 Vocês estão afiados É isso aí É 20 Tá? Então eu estou usando aqui O seed metric Do OSPF Default Que é 20 Pra redistribuição De outro protocolo Em cima dele E aqui eu tenho que Pôr o subnet Por quê? Porque o OSPF Por default Não faz redistribuição De subredes Eu tenho que informar ele Tenho que forçar ele A fazer a redistribuição De subredes Tá bom? Só isso de configuração De redistribuição Super simples, né? Então, em R2 É isso que eu vejo Agora Se eu for lá em R1 Por exemplo O que eu vou ver Se eu der um show IP route? Olha que interessante aí Eu não tenho nenhuma Rota OSPF, né? Por quê? Porque R1 Está dentro do domínio EGRP, certo? Só que todas essas rotas Que estão com esse X aqui Foram redistribuídas Do OSPF Em cima Do EGRP Certo? Tranquilo ou não? Gostaram? Simples, né? Esse lab Mas bem legal, né? E se eu for lá em R3 O que eu vou ver? O contrário, né? Aí eu tenho só Rotas OSPF E as que estão com E2 External Type 2 Lembram? Que é a default Eu posso mudar Para External Type 1 Se eu quiser Até no próprio comando Do redistribute Eu posso fazer isso No caso eu não fiz Então ele entra Com o Type 2 mesmo E aí eu vejo Olha que interessante Qual que é o seed metric? 20 Está lá, ó Está vendo? Fácil ou não? Babinha, né? É legal mesmo Você vê? Esse daí é um labzinho Simples de redistribuição Você vê? Nada demais A gente colocou Três solteadores Criou algumas redes E redistribuiu O OSPF Em cima de EGRP E vice-versa Não tem route map Não tem nada Mas vocês podem usar também Fazer filtragem E etc Tá? Bom Vamos partir agora Para o lab da aula de hoje Então eu estou lá Com o IPSLA ativado No R1 Checando o responder Que é o R3 Então aqui em R3 Show IPSLA Monitor Responder Vocês ouvirem meu filho Gritando aí Não se espantem, tá? Então aqui, ó Só para vocês olharem No R3 Eu estou checando A condição do Responder, né? É o que está recebendo Então ele está Enable, né? Só que é engraçado Que aqui ele está falando Que ele não recebeu Nenhuma mensagem de controle Eu não sei porquê, né? Deixa eu só checar de novo A loopback Para ver se ela está up mesmo Tá, a loopback está up Está tudo up Bom Sei lá Porque aqui ele está mostrando Que Está funcionando, né? Ah, isso Não, isso aí mesmo Está certo Ele está Está julgando Agora não sei porquê O responder não está Incrementando as estatísticas Tá? Vamos ver o que eu fiz aqui No R1 Vamos examinar a configuração Do R1 Para mostrar para vocês O que a gente está associando Com o Q Aí no caso do IPSLA, né? E aí vamos testar Para ver se o que está configurado Está de fato funcionando Espero que esteja Então, ó O IPSLA aqui Ele está checando o que? Ó Type Echo Protocol, né? IP e CMP Echo, né? Que é um ping Jogando para Loopback de R3, tá? Frequência de 30 em 30 segundos E aqui é o comando que faz ele Estartar Agora, né? Que é como a gente viu lá no slide Aqui embaixo, ó Estou criando, né? Uma condição de teste, né? Então, track número 1 Track o que? O probe 1, né? Então, RTR1 Que é, na verdade Esse número aqui Tem que ser igual a esse daqui, ó Tá? Então, esse 1 Que vem depois do RTR Tem que ser o mesmo 1 Que vem depois do IPSLA e Monitor Tá bom? É o número da probe Que você criou Que você quer verificar Tá? O que mais que a gente tem aqui? Um route map, né? Vocês estão vendo que tem um route map Chamado PBRR1 Que foi aplicado na Festa Ethernet 00 Que é a interface que conecta com o R4 Onde tem os dois IPs aqui embaixo Então, vamos ver o que que tem nesse route map Aqui a configuração da IGRP Nada demais, né? E aqui o meu route map O meu route map PBR1 O que que ele faz? Ele checa a lista de acesso 10 Que é essa que está logo aqui em cima E se for verdadeira a condição Ele joga, né? O IP Next Hope Pra aquele caminho no meio, né? Em vez dele ir por R2, né? R1, R2, R3 Ele vai direto pra R3 É isso que esse Next Hope faz Se vocês tiverem com o diagrama aí Vocês vão ver melhor, tá? Então, o que que eu tô fazendo aqui? Se essa condição, então Ou seja Se o IP de origem for 192680100 Jogue pro Next Hope 1.1.1.1.2 Só que eu quero que isso daí só aconteça Enquanto a condição da Probe 1 for verdadeira Se ela por acaso mudar Eu não quero mais que isso daí aconteça Tá bom? Deixa eu pegar aqui o R4 Deixa eu ativar ele, né? Porque esse daí eu esqueci de subir Então, ele tá aqui, ó E aí, vamos fazer o teste, né? Então, eu vou dar um Primeiro um ping, né? Pra ver se tá ok, né? Só que sem dar a origem, né? Então, ping O IP de teste é o 2222, né? Direto Só pra ver se tá funcionando Beleza, tá indo Né? Agora, vamos fazer Vocês tão enxergando ou não? Deixa eu voltar lá pro O Isaquiel Só pra ver se vocês tão Porque senão eu perco aqui a tela de vocês E não consigo mais ver, né? Tão vendo? Ok, beleza Então, agora o que eu vou fazer? Vou fazer diferente Vou dar um ping O mesmo IP, né? 2222 Só que com o source 192 168 0 1 Então, 192 168 0 1 Ele deveria tá indo por cima, né? E agora eu vou fazer a mesma coisa Dando um ping com o source 192 168 0 100 Né? Ele deveria ir direto pra R3, né? De R1 pra R3 Ele tá demorando Mas tá indo, né? Agora Por aqui eu consigo saber, né? Se ele tá indo por um caminho ou por outro Não Só consigo ver que tá pingando Como que eu testo, né? Se ele tá realmente seguindo o meu PBR Don't trace route Estendido, né? Target IP address É o destino 22222 Source, né? Eu vou fazer primeiro com o de cima 926801 Opa Então ele tem que ir pelo caminho de cima, né? Demora um pouco o trace, né? No O GNS3 O trace às vezes demora um pouquinho Então Só vamos ter um pouquinho de paciência aí Pro trace acontecer Estão enxergando ou não? Deixa eu voltar aqui pra vocês Então beleza Olha lá Começou, né? Então Só voltando aqui, ó Deixa eu tentar esconder aqui Pra gente observar Então, ó O trace, né? Quando eu uso o endereço IP de origem, né? 1926801 Ele tá indo por onde? Ele tá indo por R2, né? Como que eu sei que ele tá indo por R2? Porque ele tá nessa rede aqui, ó O caminho do Next Hope dele é o 10-2, tá vendo? Que é o R2 Certo? E aí ele cai na R3 E finalmente chega na loopback Que tá aqui atrás Certo? Enxergaram isso daí, não? Beleza Nem acredito que esse lab tá funcionando hoje Vamos fazer a mesma coisa agora Pro endereço de origem 100 agora Final 100, né? Então, estendido Target IP address 2222 Só que agora a gente vai usar o 0100 Esperar mais um pouquinho Um pouquinho de paciência, né? E vamos ver que caminho que ele vai fazer Se o nosso PBR tiver funcionando Ele vai fazer o caminho direto pra R3 Tá? Então o Next Hope dele deve aparecer 1.1.1.2 Que é o endereço de R3 Vamos ver se tá funcionando Aí pessoal, cruzar os dedos agora, hein? Se não funcionar, a aula acabou, tá? Maravilha, hein? Como é bom quando as coisas dão certo, né? Pegaram ou não? Maravilha Então a gente vê que o PBR tá funcionando Só que a condição é verdadeira Por quê? Porque a loopback Que tá lá no R3 Ela tá up, né? Agora, o que acontece se eu derrubar a loopback? Int loopback 1 Shutdown ela Ela vai cair aqui Certo? Vamos lá pra R1 agora Vamos esperar um pouco Pra ver se R1 vai mostrar alguma coisa R1 Cadê o R1? R1 e o R3, na verdade Eu quero ver esses dois sutiadores Tá? Então eu vou deixar aberto aqui, ó R1 e R3 São essas duas telas que estão logo em cima Aqui Opa, olha o que aconteceu aqui, ó No R1 Ele já me trouxe a mensagem, tá vendo? A condição de verificação, né? De estado Daquele teste Da Probe 1 Não tá mais up Tá down agora Estado mudou Né? Bom, se o estado mudou Se eu fizer aquele teste de novo Né? Do PBR lá em R4 Ele não vai mais acontecer, né? Ele não deveria, pelo menos, seguir o caminho Direto pra R3 Cadê o R4 aqui? É tanto o roteador aqui que a gente se perde, né? Deixa eu só fechar todas as janelas aqui Ele tem que ir por cima agora Como o sábio tá falando Tá? Então vamos testar 3 Protocolo IP Target 2222 Não vai dar certo Porque não tem rota mais pra 222, né? Então eu vou dar um Em vez de dar um Um target na loopback, né? Que a gente sabe que Tava lá Até agora há pouco e não tá mais Eu vou dar um target pra esse IP aqui, ó 172 16 01, tá? Aliás, devia ser esse que eu tinha que ter usado desde o começo, né? Mas, tudo bem Dá na mesma Agora não dá, né? Mas antes dava Endereço de origem 192 168 0100 Por que 0100 e não 01? Porque o 01 eu já sei que vai por R2, né? Agora o 0100 ele tava indo por R3 direto Vamos ver o que acontece agora Como a condição não é mais verdadeira Ele agora tem que ir por cima, né? Tem que ir R1, R2 e R3 Se ele continuar indo pelo meio Tem alguma coisa errada Nosso teste, né? Não foi validado Arrasta a tela pro meio um pouco, tá bom? Desculpa, gente Assim, né? É verdade O Gurgel dá uma boa dica A barra de rolagem funciona pra vocês, tá, gente? Olha lá, pessoal Olha a rota que ele tá pegando E aí, gostaram ou não? Curtiram esse labizinho? Olha legal que vocês gostaram, pessoal Olha a hora que a gente tá fechando esse teste Dá uma olhada no relógio Mas nem se eu quisesse Eu ia conseguir fechar essa aula tão perfeita Assim Mesmo com algumas falhinhas aí De rede, né? Até que deu bem essa aula Beleza, pessoal? Gostaram desse lab? Eu aconselho vocês a pegarem, tá? Esse lab E refazerem ele na casa de vocês Vocês viram que a configuração já tá pronta aí A gente só fez a verificação, né? Deu um shutdown na loopback Pra não falar que eu não fiz nada Mas tá aí já Então Assim Só com isso daí Já é material bastante Pra vocês examinarem Muita coisa que a gente viu Hoje E na aula passada E vocês ainda em cima disso Podem implementar um route map Pra fazer filtragem de alguma rota Podem criar mais loopbacks E um roteador, por exemplo E redistribuir algumas rotas E outras não Então tem bastante coisa aí Pra vocês praticarem, né? Pra fazer assimilação das aulas De hoje e a passada Tá bom? Gurgel Não sei te especificar em termos percentuais Porque a route Como ela é muito focada Não é que nem o CCNA Que são muitos assuntos, né? Aqui a gente tá falando só de roteamento Não sei te dizer Se vai cair uma, duas, três, quatro questões Porque o que eles fazem Eles podem misturar tudo Eles podem fazer Que nem a gente fez nesse lab aqui Misturar Redistribuição com PBR Com IPSLA Com BGP De repente Pode fazer uma salada aí Então vocês tem que Dar um jeito de tentar pegar Uma parte aí De cada De cada tópico Que a gente vai falando Gurgel Assim Eu vou falar pra vocês Que eu acho que BGP De longe É mais cobrado Do que o resto Eles costumam puxar A sardinha sempre mais Pro lado do BGP Pelo menos era assim Agora como tem O CCIP Talvez eles até deixem O BGP Pra um segundo plano E foquem Dê uma distribuída melhor Mas antes Na época que eu fiz A prova antiga Pelo menos O BGP Era a estrela da prova Sempre foi Daniel Sim O timer de 30 segundos É um inconveniente disso Você tem que esperar Acabar o timer Pra ele identificar Que a rota caiu Demora um pouco Se você usar um timer menor A identificação Acontece mais rápido Mas Você pode sobrecarregar A CPU E link Tá bom Na verdade O timer Você vai Tunar ele De acordo com o objetivo Que você quer Atingir Quando você está Por exemplo Associando uma rota Um PBR A um IPSLA Às vezes pode ser interessante O timer ser menor mesmo Porque você está usando Isso pra contingência Se é só pra gerar report É interessante